crise infinita Lex Luthor da terra sei lá qual que eu não li a crise infinita eu li a crise nas infinitas terras né mas é legal olha aqui ó Luthor que vinha com o cabelinho chororó eu tenho isso aqui já há uns oito anos eu nunca abri nunca abri mas eu vou abrir esse Luthor vou botar peruquinha chororó nele né porque essa aqui é uma versão nova para não ficar tão ridículo boneco mas os colecionadores americanos vem a peruquinha eu vou abrir ele só se houver bastante gente assistindo o vídeo né se esse vídeo aqui tiver bastante views aí eu posso considerar abrir compartilhar me ajudar a se inscrever senão vai ficar preso ele eu não vou soltá-lo daqui não esse Luthor tão bonito também feitinho boneco né esse like se inscreve aí eu vou por um card aí com meus desenhos animados para você assistir assistir meus desenhos já viu desenho animado de um brasileiro é isso aí